Se prepare torcedor, a penúltima rodada da Copa dos Clássicos está chegando e qualquer pontuação pode significar a classificação do seu time para a próxima fase. Será que a orelhuda deste ano vai para a sua casa? O azulão de Alagoas não vai fazer jogo fácil no Rei Pelé contra o Touro do Agreste e conseguiu sua primeira vitória na história da Lampions e agora luta por uma classificação épica. Neste domingo às 18 horas você vai assistir a partida entre CSA e Frei Paulistano na sétima rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! E aí E aí E aí Obrigado.